Música Amigo internauta do site Sempre Tricolor e da AJTV Você sabe que o site ST está sempre aqui para levar a verdade até você e informá-lo e entretê-lo sobre o São Paulo Futebol Clube Nós estivemos presentes na semana passada com o vídeo que mostrava o pênalti que Adriano sofreu de Léo Lima antes do gol tão polêmico e tão explorado pela mídia dizendo que o São Paulo havia ganho aquela partida de uma forma ilícita Nós também dissemos naquele vídeo que havia clara preferência da mídia em relação ao Palmeiras para ser o campeão paulista deste ano Muitos disseram que nós estávamos iludidos, que nós estávamos inventando fatos, factoides mentindo para você, torcedor Porém a verdade vem à tona, não importa o quanto tentem escondê-la Veja agora como a mídia tentou manipular a sua opinião em relação ao que aconteceu nos vestiários do Parque Antártica durante a segunda partida das semifinais do Campeonato Paulista disputadas no último domingo Veja e tire as suas próprias conclusões A delegada Renata Corrêa da 23ª DP do Estado de São Paulo esteve na tarde desta segunda-feira no Palestra Itália para iniciar a investigação sobre o problema ocorrido no intervalo da semifinal entre Palmeiras e São Paulo Na primeira inspeção feita pela polícia militar no vestiário do São Paulo no próprio domingo foi levantada a hipótese do spray de pimenta ter sido jogado por alguém que estava dentro do local Acontece que o vídeo sobre a investigação, essa primeira investigação policial é um vídeo feito e divulgado pelo próprio São Paulo Futebol Clube que o pessoal da Estação Tricolor do Ricardo Perroni teve acesso e divulgou ontem mesmo na internet Porém este vídeo não foi divulgado na sua totalidade pela mídia que é a principal responsável para fazer com que a informação chegue imparcial até o torcedor Confira o que foi divulgado até aquele momento Imagens do vestiário mostram a inspeção de policiais nas entradas de ventilação Segundo o Tenente Coronel Carlos Botelho o spray de pimenta não teria sido jogado de fora para dentro e sim por alguém que já estava dentro do vestiário O que eu estou dizendo é o seguinte Quem fez o uso desse gás estava aqui dentro, não foi de fora É por isso que você não vai querer ver o peixe Não, você pode ver Ficou claro como uma informação que só pode ser conseguida através de laudos periciais feitos por responsáveis técnicos Foi distorcida para entregar o sentido de que o São Paulo teria feito algo Para simular um possível atentado, uma possível sabotagem Como a gente acredita que tenha acontecido O fato foi predominante para que o São Paulo tenha perdido o clássico? Certamente não foi Mas impedir que um comandante e que sua equipe Tenham a possibilidade de trabalhar reservadamente Recuperando-se de um primeiro tempo desgastante Certamente atrapalha e atrapalha muito Sem contar o caso do blackout que ainda não foi explicado Táticas de segunda divisão Claro, de um time que sabe bem o que é isso Se o país quer fazer uma Copa do Mundo Chega, chega de se criar situações de guerra Como se criou ontem contra o São Paulo nesse estádio Agora a gente entende porque o Palmeiras fazia tanta questão de jogar lá E também a gente entende porque algumas pessoas de bom senso Achavam que lá não era o lugar para ter esse jogo No Palestra Itália A Polícia Civil de São Paulo ainda não concluiu a investigação Sobre o gás no vestiário na semifinal de domingo Um vídeo gravado pelo São Paulo durante o intervalo também será analisado A Ponte Preta, que não tem nada a ver com isso, quer mudar a história do clube E o Coronel Batele já está na linha conosco Para esclarecer em que momento foram feitas essas imagens Enfim, que conclusões ele tomou Depois de... Claro que outros elementos se acrescentaram, né? Bom dia, Coronel Batele Bom dia aos ouvintes Coronel, essas imagens foram... Em primeiro lugar, só para a gente esclarecer uma dúvida Elas foram liberadas pelo São Paulo? Se as imagens foram liberadas... Sim, essas imagens são do São Paulo? Quem fez as imagens Pois não Pô, perfeito E essa inspeção foi feita logo depois que chegou a denúncia Ou seja, ainda durante o jogo Eu comandava o policiamento do evento no Palestra Itália Quando a imprensa e funcionários do São Paulo, da direção do São Paulo Vieram trazer ao meu conhecimento Que no intervalo do jogo Havia sido espargido um gás dentro do local do vestiário dos jogadores Diante do conhecimento desse fato Eu me dirigi ao local E tentei checar se havia algum vestígio, alguma coisa que pudesse ser utilizado aí Pela polícia técnica para identificação de possível Pessoa que tenha cometido esse ato Então, o que foi constatado? Foi constatado que no local realmente tinha um gás Não é gás pimenta É um gás que provoca uma irritação no sistema respiratório Provoca tosse e uma pequena irritação na mucosa Eu chequei todo o ambiente Ver se tinha algum vestígio de algum tubo Algum espargidor Ou algum material que pudesse ser recolhido Não consegui êxito Junto a toda a entrada e saída Não foi possível localizar nenhum tipo de material Então, ficamos nisso aí Não podemos passar pela técnica Coronel, só para esclarecer aqui Até para a gente poder botar as coisas na ordem Nas imagens que a gente mostrou agora O senhor aparece ali dizendo Constatando que o gás teria que ter sido lançado De dentro do próprio vestiário Em outro momento E agora eu particularmente não sei precisar Se antes ou depois dessa vistoria O senhor já acreditava que poderia ter sido Pelo duto de ventilação Essas perguntas são Isso foi antes ou depois? E qual é a sua conclusão hoje? Para que lado o senhor atende mais Depois de ter verificado Tanto o duto de ventilação Quanto a parte interna do vestiário? Nós vamos colocar escada E vamos verificar se tem vestígio Que o gás, ele deixa vestígio nas entradas É possível Que tenha sido lançado o spray Nesse duto Porque há um pequeno vestígio Dessa irritação Quando nós sentimos a ventilação por aquele duto O que não ocorreu com os demais dutos Então é possível Que alguém tenha feito o lançamento por esse duto Pressão Cobrança Eliminação Palavras que ninguém gosta de escutar no futebol É Cris, mas para o São Paulo Essas palavras definem o momento do time Eliminado do Paulistão O São Paulo precisa vencer o Nacional de Medellín amanhã No Morumbi Para garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores É sempre ruim perder Mas tem derrotas que são ainda mais amargas A gente fica triste, né? Era uma competição que a gente traçava aí também como objetivo Chegar à final e estar disputando o título O Palmeiras tirou o São Paulo da final do Campeonato Paulista Pior do que o gesto de Valdívia depois do segundo gol Foi a certeza da eliminação Ela tirou do sério até os mais sérios Para esquecer uma derrota, nada melhor do que uma vitória E o São Paulo nem vai precisar esperar muito tempo Amanhã enfrenta o Nacional de Medellín pela Libertadores da América Se vencer, se classifica para a segunda fase da competição Sem depender de outro resultado A situação ficou mais complicada na Libertadores Por causa desse gol do Aldax italiano Que Richarlison bem que poderia ter evitado A derrota por 1 a 0 no Chile Deixou a definição da vaga para a última rodada A equipe do Nacional com um simples empate consegue a classificação Então com certeza eles vão vir aqui fechadinhos Estes os desafios do São Paulo Vencer o Nacional E principalmente o desânimo Que tomou conta de todos depois da derrota para o Palmeiras